Olá, meninas! Hoje eu vou fazer a interpretação da blusinha ciganinha. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou estar fazendo igual essa daqui. Só que essa daqui eu fiz na malha, mas eu vou fazer no tecido plano, que é naquela modelagem que eu já tenho pronta do vídeo da camisa. Deixa eu começar ela, então. Então, eu copiei aqui a base da camisa, que serve como blusa também, sem revel e sem transpasse. Eu já copiei ela aqui em outro papel. Aqui na cintura eu tirei um pouco da curva, é quase reta, quase não tem cintura. E eu vou estar virando pra mim, mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu já comecei aqui, eu peguei aqui no pique da manga e marquei aqui, olha, e tracei uma reta. Aqui. A partir do pique da manga. Agora eu vou estar marcando o comprimento dela. Vou estar marcando aqui. Essa é a ciganinha no tamanho 42, que segue a numeração que eu estou trabalhando no meu vídeo. E agora eu vou estar descendo aqui, vou descer, descer a um centímetro só, que é pra ela não ficar muito... Uma cava muito baixa. Aqui eu vou estar com a largura dela, vou estar marcando aqui, e ligo nesse pontinho. Olha, essa ciganinha tá usando muito agora, é moda essa ciganinha. Agora eu vou determinar aqui onde eu quero que ela fique no meu ombro. Então, aqui ao finalzinho do ombro, eu vou estar descendo aqui, eu vou colocar 5 centímetros, que ela não vai ficar muito caída. Agora, eu determino a altura do meu decote, que é o que eu gosto de fazer com 15 centímetros. Vou fazer com 16 aqui. 16 e marco aqui. Aqui é a dobra, a gente sempre faz dobrado. E ciganinha é frente e costa já, tudo junto. Tem uma ciganinha mais diferente de fazer, só que eu vou... Por enquanto eu vou estar ensinando essa daqui. Daí eu pego lá do meu pontinho e venho até aqui. Passo aqui no meu decote. Agora, o que é que eu vou fazer pra mim? Agora eu vou ligar. Vou estar ligando essa... Aqui onde eu... Vou estar ligando lá no decote. Eu passo pela cava... E vou ligar lá no decote. Agora, eu vou colocar a minha folga pra mim pôr o elástico. Eu vou deixar aqui 6 centímetros. Aqui vocês vão cortá-la na dobra, na dobra do tecido. Agora, eu faço com uma corvinha. Aqui pra mim ter esse... Eu faço uma leve corvinha aqui. E subo. Subo lá em cima, né? Agora, eu vou fazer uma reta. Vou marcar 6 aqui embaixo também. Deixa eu ver quantos que eu peguei. 6. Então, eu vou ter 12 centímetros de franzido. Vou ter 12 centímetros aqui pra mim pôr elástico. Arrumo aqui na barra. Lembrando que aqui tá sem a margem de costura. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou tá fazendo aqui pra mim ter um valor de franzido. Também eu vou tá colocando 6 centímetros. Aí, é opcional. Pode pôr mais, pode pôr menos. É o gosto que a pessoa queira o franzido. O tanto que a pessoa quiser de franzido. Só que tem que tomar um cuidado pra não franzir demais. Por causa do elástico. Na hora de pôr o elástico. Tem um vídeo meu aí no meu canal. Dessa mesma blusinha que eu tô ensinando. Tô ensinando uma forma fácil de... Como que marca o elástico pra colocar. Agora, eu arrumo aqui. Nesse decote. Eu desço aqui. Então, esse aqui é frente e costa do mesmo tamanho. Não tem diferença. Vocês vão... Aqui tem 6. Então, vai ter... Aqui dobrado 12. Vai ter 24. Vocês vão ter 24 centímetros de... De espaço pra pôr o elástico. Eu vou... Cadê minha régua? Vou dar uma suavizada nessa curvinha aqui. Dar um... Fazer um... Dar mais uma curvadinha nela. O molde é assim. A gente vai arrumando. Sempre. Agora, eu viro minha régua. E faço isso daqui também. Senão, ele fica muito reto. Ó. Dei uma curvadinha agora. Isso aqui não tem mais. Agora, eu vou cortar. Dei minha tesoura. Vou começar a cortar na manha. Tá usando agora. Ciganinha é... Última moda. Vou terminar essa daqui. Daí, na hora de colocar no tecido, vocês colocam no tecido dobrado. Eu não vou marcar o fio, porque não precisa. Aqui é... Só vou... É... Quando vocês fizerem lá o molde de vocês, vocês deixam lá a margem de costura. De um centímetro, porque é tecido plano. Então, agora... Aqui, ó. O meu... O decote. Aqui. Aqui é a dobra. Dobra. E aqui é a cava. Então, dobra, decote e cava. Deixei aqui. Eu vou cortar aqui. Agora, eu corto essa parte aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta aí... É... No canal, no grupo, no Facebook. Se inscrevam no meu canal. Curtam meus vídeos. Eu tô... Tô começando de trabalho. Tô com pouco tempo de estar fazendo vídeo, mas... Essa daqui foi bem pedida. As meninas aí pediram. Eu tô devendo a saia gordinha. Logo, eu passo ela também. Então, aqui eu tirei um pouco do... Porque ela vai ficar bem soltinha. Bem larguinha. Daí, não precisa marcar a cintura. Não precisa de pence. Nem no busto, nem na cintura. E vai ficar dessa forma. Deixa eu marcar aqui, aqui ao meio. Dobro. Vou marcar aqui, é dobra. Dobro. Cava. E decote. Depois a gente confere. Confere certinho. Vê se tá batendo, tá? Se não tiver, você dá certo. Então... Vou colocar essa aqui. Vou colocar essa aqui. Então, é isso, meninas. Mais uma interpretação. Agora... Da... Blusa ciganinha. Qualquer coisa, só... Só perguntar. Beijos, meninas. Até mais. Tchau.